Não há o que temer, meu filho. Conte-me o que o atormenta. Eu... eu pintei um quadro, padre. Um quadro do demônio. Na casa de Deus. Onde? Eu profanei a casa de Deus. Me perdoe. Quem o comandou? Quem é o seu líder? Eu não posso. Onde fica essa igreja? Há alguém dessa paróquia envolvido. Sua bênção, padre. Diga-me seus nomes. E eu abençoo você. Deus o perdoará mais prontamente que os adoradores do demônio. Se eu falar os nomes deles, vai-me dar a sua bênção. Diga-me os nomes, bom amigo. David Pritchard. Sarah. Grecote. Métio. Métio. Qual Métio? Métio. Métio. Luque. Não posso. Métio. Métio. Davide Preacher. Hatchel Rayner. Sarah Greycott. Que Deus! Em sua infinita bondade, se apiede de suas almas. Em sua infinita bondade, se apiede de suas almas. Em sua infinita bondade, se apiede de suas almas.